As vezes acho que não vivo, apenas sobrevivo Me faz o elemento X, que acorda os mortos vivos Tão matando os nossos ex E nem sabem os motivos Estão Aqui é o Nibu Baile, mano cê sabe que aqui é só um detalhe E detalhe errei, errei aqui a palavra Mas foda-se pô, eu mato aqui na resposta porque eu sou chato Assim você não mata não, porque você só erra Menino, calma, é que você aqui não tem vez Você não é sagaz, muito menos é capaz Calma, é que você é ninguém Na moral, mano, aqui cê se opõe, cê não é chave não Com essas ideias fechadas eu vou pegar a chave e abrir o cadeado da mente dos dois Porque tá ligado, não tá aberto E pode crer, mano, que você passou batido e seu dom é discreto Aí, cala a boca, porque minha rima eu tô com renite Você não bate, você não abre o cadeado porque eu sou chave Eu tenho música, eu tenho clipes, ó, eu vou abrir, eu vou te explicar Sabe por que eu tenho clipes e o cofre, nós agora que vai assaltar Até pra falar de aberto eu abro a visão Porque no rap você tem que passar informação Mas cê tá ligado que o bagulho é sério E MC de verdade passa o passo concreto Mas aí que tá a diferença, pô de pau Cofre cê vai assaltar o cofre com o dinheiro lá Mano, eu vou trampar e depois eu vou conquistar Na moral, moleque, fica quieto aí no seu canto Cala a boca, meu parça Porque cê tá ligado, sua rima não é louca Ó, você falou que vai passar a palavra Calma aí que eu errei, ó Sabe por que? Cê falou que passa a visão, sua rima não é louca Cê não passa a visão Você é a primeira MC que tem miopia na boca Caralho, moleque Assim você quer falar da minha visão Calma, é menor que aqui você Só vai passar dó Vila e vira pó Até errei porque até te imitei Porque quem me tem MC ruim Acaba no fracasso Obrigado Aê Na moral, moleque Olha só que nem Deus te acuda Ela tem miopia e você tem cegueira aguda Porque cê tá ligado, mano Que é mó sem visão É isso, segura a emoção Barulhos, barulhos pro Kevin Barulhos, barulhos pro Nath Cruz Barulhos, barulhos pro Fênix Mão, mão, mão Rapidão, mano, vamos levantar uma mão e segurar pro Kevin, por favor É isso, uma, duas, três, quatro, três, sete, oito, nove É isso, levanta uma mão e segura pro Nath Cruz Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Também, levanta uma mão e segura pro Fênix Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete É isso, mano Só que a gente vai ter que decidir entre Kevin e Nath Cruz, fechou? Levanta só uma mão e segura pro Kevin Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, é isso Levanta uma mão e segura pro Nath Cruz Ele é muito pistiloso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É isso, o Kevin, mano Calma aí